e é aqui porque eu vou filmar aqui é bonito demais assim ó parte feijão do seu assílio aqui o milho ali embaixo o milho ali ó milho de capim e aqui vamos para o feijãozinho o galho de capim está cantando e aí 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 ele pode dizer assim que ele tá ouvindo vai saber eu queria que você tivesse aqui no seu vão para você ver para nós brincar aqui comer milho assado na fogueira e dançar forró aqui normal o velho aqui aí eu queria ver cabra rochado mas eu muito bem você tá vendo aí Ricardo isso é um convite olha o que você tá fazendo para você aí tá vendo aí e comer orelha de galinha aqui mas eu tá ouvindo só sei que pode falar e o velho tá aqui mas Deus quiser é tá aqui só assim eu não vim eu vou buscar ele em casa ainda aqui brincar então hoje ele vê isso aqui só sei ó Ricardo a sudeira vermelha ó ele vem aqui menos em casa minha ok o velhinho o relate aí o que pega aqui e aí e aí e aí Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.